E sim, a Ana já tinha esta receita que lhe foi dada por uma pessoa já, Deus a tenha, já foi. A pessoa deu-lhe a receita, isto são segredos, portanto ela não a pode passar a mais ninguém, isto são coisas mesmo muito antigas. Portanto, são que eu não tenho esse segredo, mas a minha mãe é que tem, mas eu ainda não lhe o pedi. Sim, porque isto vai das zonas, a nossa zona é a ferradura com o limão, porque há também de erva doce, canela. Ah, sim senhora. Portanto, isto depende das zonas, a nossa zona é esta. É lá nas causas, acho que é com canela. É, é diferente, porque é uma massa mais escurinha e o nosso não. Ela já fazia-se praticamente, quando era necessário, na boa, até que eu desempreguei, cansei-me da restauração, cansei-me, mas está sempre o bichinho, eu gosto de matar a saudade, mas pronto, deixei essa vida porque não me deixava muito tempo livre. Pronto, vez em quando ajudava e nós começámos a pensar duas vezes, e pá, a gente, podíamos juntar as duas, tentar fazer, vamos ver se conseguimos, e pá, se conseguir nós é andar para a frente. Temos um trabalho que podemos fazer em casa, porque é feito na minha casa, e podemos fazer as nossas coisas, portanto, temos uma manobra a nível de, seja com os pais dela, seja com filhos, portanto, como nós vivemos ali assim, temos os pais e os filhos, há consultas, há coisas a tratar. Se for preciso ir à reunião de pais, no caso de lá para ir. Sim, nós conseguimos manobrar as coisas, é melhor do que estar a trabalhar por conta do outro. Sim, sim, há mais disponibilidade. Exatamente, conseguimos fazer as coisas de casa, porque muitas vezes as mulheres que trabalham depois chegam a casa já de rastos e têm tudo para fazer, e ali nós conseguimos, temos margem de manobra. Sim, sim. E então, isto é uma coisa muito recente, e começámos a ir buscar as receitas antigas, desde os cuscurões. Os cuscurões. Sim, que são esses só para ti. Não, não, não estão aqui. Os cuscurões nós não trouxemos, senão tínhamos trabalhado durante a noite, Ricardo, e a noite é feita para dormir. Alguns. O cuscurão na altura do Natal, ai, 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 ai. É muito, muito. Exatamente. E isso são, quando é nessa altura do Natal, então. Mas vocês começaram com as ferraduras, foi isso? Foi as ferraduras. Eu já fazia ferraduras há alguns anos. Em algumas lojas e já... Já fornecia, não é? E tem que estar vários pesamentos, sim. E depois foi, começaram para ir, juntaram os cuscurões, não é? E depois? Unimos forças. Exatamente. E chegaram aqui, não é? Mas você, então, o que é que você tem aí à sua frente dessas bolinhas? Porque os cuscurões, a mim, sempre fez confusão, porque há sítios em Portugal que os cuscurões são bolinhas e há outros que são coisas assim compridas. Não, há os sonhos e os velhosos. E as filhosos. Depende da zona. O que eu estou dizendo é que há sítios onde os cuscurões são redondos e são bolinhas. É compridos. É dos compridos. Compridos e com um cortezinho a meio, ou um ou dois. Há quem gosta assim, há quem gosta assim ao corte e costuma fazer uma almofada. Há pessoas que gostam deles assim bem estufadinhos, parecem almofadas. A minha avó fazia, porque já não tenho nenhuma nem a outra. Fazia o cortezinho, passou a receita à minha mãe, minha mãe faz o corte e a minha mãe passou a receita ao meu marido. Ah, e não foi a Agostinha? É, porque eu sou sincera. Eu cozinha, eu ia cozinha. À cozinha, eu... Eu não gosto muito. Pronto. Gosta mais do gerro do que da vida. Não, pronto, o meu marido... Não, não é nada disso. É que o meu marido adora cozinhar. E então ela passou a receita ao gerro. Ah, pois é. Por isso é que eu estava a dizer, porque na altura do Natal o meu marido adora fazer os cuscurões. E sempre com o cortezinho. Pronto. Foi assim que foi passado. A norma, a nível de lojas e tudo isso, é sempre o cuscurão grande com corte. E é diferente. Com dois ou três cortes, não é? Bem, mas há aqui uma das coisas... Eu tenho que me chegar à frente, porque eu não vou sair do plano. Essas são essas. Essas é que me voltaram. Isto é pesado. Isso é brocudo. É, isto é pesado. Tu estás a... Pegas numa, elas são pesadas. Pois são. Mas olha a caixa. Pega só a caixa. Pois está bem. Olha. Mas eu sei. A minha avó fazia isto. Ai, tão bom. Tão doce. Isto nós temos aqui, o nome disto é broas podres. Podres. Mas hoje em dia ninguém se assusta, porque existe o bolo podre, existe a maçã podre. São os mais saborosos. Isto tem sabor a quê, Debe? Ora bem. Eu não vou dizer que é pá. Isso tem nozes picadas também por dentro. Está bom. Exato. Portanto, nós não vamos agora dizer. Não vou estar a dar a receita. 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 Sabe a quê? O sabor que você sai é erva. Não, é a coisa da erva doce. É erva doce. É erva doce. Isso é, por regra geral, essas assim escurinhas têm sempre, nota-se bem a erva doce. Bem, isto também, a cada cheia já aparece, já estou no Natal. Exatamente. Exatamente, estamos a comer e aparece assim, de vez em quando, os pecadinhos da noz, estamos assim a trincar. Isto está aí quase a chegar à altura das brúas. Eu não gosto de doces, mas estou tentado a provar isto, sinceramente. Isto com café, isto com café, não é, erva? Café da avó. É o fim da picada. Eu estou impressionada, assim, é com o cheiro das coisas. É aquilo que me manda um cheiro, é um espetáculo. Ah, mas aquilo é bom, Ricardo, tu tens de provar aquilo. Isto já não será nada, para não estar a falar de cheiro. Não, este já é um bolo mais seco. Não, este já é mais seco. Este é mais seco. Também conheço. Também conheço isto. Como é que se chama? É biscoito de amendoim. Pronto, ok. Há vários nomes. Poderia ter desenhado, não é, mas... Isto há vários nomes. Oh, Débora, e também há o arrepiado. Ah, também há o arrepiado, também fazemos. Ah, eu arrepiado, eu também, era top. Ficam assim mais miadinhos lá no centro. Eu perco-me, eu perco-me. E agora, ainda tenho aqui este aqui. Estes também são bons. Ah, mas este era anis. É, bro, era anis. Não, esquece lá isto. Toma lá. Ah, podes passar. Eu não gosto de doce. Pronto, o Ricardo não gosta de anis. Eu não gosto de doce, mas o anis, então, é... Ah, eu adoro este cheirinho. Isto são os cheirinhos da minha infância, da minha adolescência. Pois, isto é escalabitana. Eu sou escalabitana. E a minha avó tinha um forno e ela tinha mãos divinais para isto tudo e para o pão, para fazer as manteigas, tudo, 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 tudo. Ah, eu fui criada com isto tudo, Ricardo. Mas esse, eu, anis é daquilo, o bem longe do meu nariz, porque... Como eu adoro. Claro, eu ao contrário, eu adoro anis. Desculpem lá que te diga. Eu vou provar isto. Mas isto também são todos feitos em forma de lenha. Porque depois tem muito açúcar e eu sujo-me toda. Pronto, não me levem a mal. Não. Não me levem a mal. Tenho tempo no fim do programa. Ora, aí está, pronto. Pronto, e nós senhoras temos sempre aqui uma mistura, os homens, pronto, a gente já sabe. Mas isto já não se preocupa com a linha, que isto até é bom para os dia britos. Ah, não, não é preocupado com a linha, pronto. Não, é depois... Tenho calças pretas ainda por cima. Pois, mas eu estou desejosa. Portanto, a ver se estes minutos passam no sete. Estes minhas estão a controlar o tempo. Já são 11h20. Está muito bom, sim, senhora. Muito bem. Muito saboroso. Isso é divinal. E este, está... Muita-me logo aqui o... Não, isso é muito bom. Isso é muito bom, muito bom. E aqui o bolo... Eu chamo-lhe o bolo de noiva, pronto. Foi assim que eu fui habituada. Nós lá também é sempre bom. Pronto. A loja é que vai como fradura, mas nós lá também usamos o bolo de noiva. A minha avó dizia, minha querida, isto na mesa da noiva não pode faltar. A mesa da noiva, porque antigamente os casamentos e feitos lá na terra, não é? Nas aldeias, eram as mesas assim grandes, compridas. Mas não é antigamente, nós também fazemos. Ainda continua. A tradição está a voltar novamente. Pronto, ainda continua. Graças a Deus. Porque eram assim grandes filas de mesas, não é? Até faziam assim, assim, era assim tipo um... Não é bem um arco. Era um U. Um U, exatamente. Exatamente. E na mesa, o bolo de noiva não podia faltar. Então ela fazia as carradas, porque ela era a pessoa mais antiga e ela fazia e fazia e fazia. E destas também. Por tradição, eu gostava de voltar novamente, estes bolos, são chamados os bolos da noiva. O que é que acontece? Já quando eu me casei, foi esta, a senhora que passou a receita, foi quem me fez os bolos. E antigamente juntavam-se as mulheres com mais idade. Mas nós éramos nevinhas, mas já lá andávamos a fazer também, a raspar o limão e, portanto, era tudo amassado à mão. Exatamente. E continua. Nós amassamos à mão, não há amassadeira. Como a minha avó. É à mão, força de braços. Ou seja, em vez de irmos ao ginásio... Ora bem. Posto em alguidar. Em alguidar. Em alguidar. Perde a qualidade, ou seja, assim não, é como se fazia antigamente. E de outra maneira, perde um pouco a qualidade, o bolo, a massa por dentro não fica nada igual. Olha, eu comparo isso a grelhar o peixe no carvão... Ah, eu não tenho nada a ver. Exatamente, não tenho nada a ver. Ou seja, não tenho nada a ver. Porque isto não veda, só está a descansar. Sim, sim, sim. Os fermentos é que o vedam. Não vedam. Tem que descansar, mas ela não veda. E vou dizer, vocês não poupam na nós, porque isto é mesmo muito a nós cada vez. E estamos a comer e está ali... Constantemente, sempre a drincar nós. Pois, aqui o nosso coisa e a gente quer a qualidade. Nós preferimos fazer menos, mas manter sempre a qualidade. Muito bem. Oh, Débora, e Ana, para ambas, como é que tem sido o desenvolvimento então do projeto? Vai devagarinho, porque assim, há muitas pessoas agora a fabricar, a fazer lá na nossa zona. Mas com o forno a lenha? Pois. Poucos. Só que assim, muitas vezes as pessoas quando estão a comprar um produto, não sabem, olham para eles, notam-se. Tiveram um de lenha e o outro elétrico ao lado, veem-se um que está mais colorado do que o outro, mas como não estão dentro, não entendem. Não se apercebem. Não se apercebem bem. Até mesmo a parte de trás do bolo, nota-se bem se é em forno elétrico, se é de forno. E as pessoas normalmente não conseguem distinguir. Isto a nível de mercado é assim. Claro, muitas vezes está um bolo destes porque é um bocadinho mais elevado o preço, ou seja, 20 cêntimos, por exemplo, a pessoa já leva o outro. Portanto, não vai pela qualidade. Ah, vai pelo preço. Isto hoje em dia ao mercado é mesmo assim. E então, pronto, ainda estamos... Tem que pôr umas etiquetas a dizer que é de lenha. Tem. Sim, mas é que é assim, a nível de... Nós temos a nossa página, que até foi o Leonardo que o fiz. Ele é que trata... Quem é o Leonardo? Ele é que é o manager. E a massa para ouvir a voz, não é? Também, mas ele também ajuda. Às vezes é necessário... A massacrar, então, é demais. Sim, porque ele é assim, é diabólico. Claro, para o troco. Ele é diabólico. A massacrar nos é demais todo dia. E andar sempre lá a provar, não? Não, que ele não é assim de provas. Ele, por acaso, é um miúdo que não é assim... Ah, ele gosta é de comer bem a comida. Ele gosta muito de doce, ele gosta de entremiadas. Ai, entremiadas... Entremiadas, e ele a dizer, pronto, já estamos a tocar. No ponto fraco. Ainda ontem fiz uma no forno, Leonardo. Ele é o homem da entremiada. Aquilo com o pão da vidigueira. Ai, Jesus! Ai, Cristina, mas ele agora tem um grave problema. Ele agora não pode comer nada disso. Ah, pronto. Eu também só... Eu vou comendo umas com tolado, não é? Porque senão também... Entremiadas, só esporadicamente. Ah, pronto. E agora anda no ginásio, só que é mal-fala. Ah, ele anda no ginásio. Foi no almoço. Ele agora não diz nada. Foi o teu almoço o quê? Ontem, entremiada. Eu também gosto. Mas, pronto, não. Agora... Eu no forno, por acaso, não vou-me estar bom. Olha, eu fiz no forninho, junto com franguinho e assim mais uma... Fiz assim, tipo uma mistura, para o agrado de todos. Pronto. Quem queria a entremiada e quem queria... Isto é uma agregada mista, família formada mista. Exatamente. Um lombinho, franguinho e entremiada. Oh, Priscila, isto desta hora, estar a falar tanto, primeiro, ali ao lado, eu acho que... Ai, ai... Com o agrado de uma entremiada não chega. Pronto. Então, e para alguém chega? Não, mas com o agrado de meia dúzia não é nada. Eu não queria já ir dizer isso. Bem, também meia dúzia, mas umas quatro aí e mais também. Pois, meia dúzia quando vai mais. Cinque, seis, sete. Por isso é que ele teve que pôr agora um travãozinho, pela saúde dele também. Mas assim, de doces, ele não pega muito. É como eu, ele tem bom gosto, sim, senhora. A irmã, a irmã é o quê? Apanha um bolo de ferradura em casa. Acabou-se. Pronto. Mete-se baixo do móvel e já só sai de lá. Desaparece, em três tempos ele desaparece. Ela ainda não enjoou. Eu também não enjoo, mas pronto. Sou moderada a comer. Comum e pronto. E então quando eles saem quentinhos, se a Cristina os apanhasse, então? Ai, então não os apanhava da minha avó. Então era ali assim, do forno e eu a comê-los. Até o pão. Saiu o pão, ali a abrir e a manteiga lá, aquilo derretia logo. Eu costumava fazer, era a manteiga, era o açúcar amarelo, o azeite. Também. O açúcar amarelo. Coisas do Ribatejo. Exatamente. Pois, eu sofro assim, eu não sei nada do que é que o senhor, meu pai, ia falar. Eu acho que amanhã ia com a minha avó para o forno, eu, com ela. Eu conheci um forno alenho, devia ter 30 anos, pai. Mas... Mas... Música 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 Música